Agora, a cerimônia de posse do advogado Cristiano Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal. Importante notar agora a composição de, podemos chamar assim, maioria que o presidente Lula terá no Supremo Tribunal Federal a se levar em conta as indicações. Com a posse de Zanin, Lula terá três ministros indicados à corte nos três mandatos, que estão, ou seja, em serviço. Esta é a primeira do terceiro mandato, mas a ministra Rosa Weber se aposenta em outubro e deixa a corte, ou seja, ele terá direito a uma nova indicação. Ao longo dos dois mandatos anteriores, foram oito ministros indicados pelo petista. Carmen Lúcia, Dias Toffoli, que ainda estão lá, e já passaram também Ricardo Lewandowski, o último a se aposentar, César Peluso, Ayres Brito, Joaquim Barbosa, Elos Grau e Menezes Direito. Rosa Weber, que se aposenta, como informamos, e Luiz Roberto Barroso e também Edson Fachin, também são indicações de governos petistas, mas durante os mandatos da ex-presidente Dilma Rousseff. Bom, a gente daqui a pouco tem imagens já dessa posse do, agora, ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. O Prós e Contras já está no ar. Vamos lá, só para a gente dar uma olhadinha exatamente nos novos ministros agora, como é que vai ficar essa composição da corte. Então, aqui, olha, Dilma Mendes, que foi indicado ainda pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, lá em 2002. Carmen Lúcia, como informamos, Dias Toffoli, pelo presidente Lula, ainda dos mandatos anteriores, que ainda estão, né? Rosa Weber, Luiz Fux, depois Luiz Roberto Barroso, lá embaixo, que não é Carmen Lúcia novamente, sim, mas Luiz Roberto Barroso, depois Edson Fachin. Alexandre de Moraes, não é dos governos petistas, foi indicado pelo, então, presidente Michel Temer. Nunes Marques e André Mendonça, por Jair Bolsonaro, são indicados do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora, Cristiano Zanin, o último indicado, teremos também, mais em alguns meses, um novo indicado pelo presidente Lula, mas Cristiano Zanin, que foi advogado do presidente Lula, é agora o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui são 11 ministros, né? São 11 ministros. A corte fica novamente completa. Teremos agora, em outubro, também, a aposentadoria de Rosa Weber, que hoje preside o Supremo Tribunal Federal. E aí, uma nova indicação será gerada pelo governo Lula, com também passagem pelo Supremo, ou seja, por todo aquele momento de discussão do nome. Mas que o Supremo, na verdade, o Senado sempre aprova. Vamos conversar com o... Dantas já está conosco aqui, né? Tá. Ô, Dantas, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a toda a audiência. Dantas, vamos lá. O que nós temos nesse momento é uma cerimônia extremamente concorrida de Cristiano Zanin, numa nova configuração agora do Supremo, que só aumentou o que a gente pode chamar de maioria do governo, do governo Lula, ou de governos petistas, de indicados à Suprema Corte. Sem dúvida, Piotr. Na verdade, essa maioria, ela se mantém, né? Saiu o Ricardo Lewandowski, foi uma indicação do próprio Lula. Lula que, ao longo dos seus dois primeiros mandatos, ele, e agora, do seu terceiro, ele já conseguiu indicar nove ministros. Só que, claro, eles... Vários outros já se aposentaram, né? Já deixaram o posto. E hoje, o Lula, com o Zanin, teria dois indicados pessoais, teria três ministros, né? Além, naturalmente, dos ministros indicados por Dilma Rousseff. Então, o PT permanece aí com essa maioria. Por isso, toda a briga, né? Pela segunda vaga que teremos adiante, porque é esta segunda vaga que o pessoal aí da esquerda, o pessoal do PT, enxerga como aquela que pode dar, de fato, maioria nas votações, Piotr. Porque o Lewandowski não se espera que o Zanin tenha um voto diferente, muito diferente daquele que o Lewandowski tinha, né? Na sua trajetória. No caso da Rosa Weber, ela é considerada um swing vote, né? Então, ela, às vezes, vota com, vamos dizer assim, com as pautas progressistas, às vezes, vota com as pautas conservadoras. Então, ela não é a garantia de uma maioria. Só que, aí a gente tem um problema, que é o grande desafio, a surpresa que será ou não o Zanin. Porque o Zanin, embora indicado na cota pessoal do Lula, tenha sido aí o seu advogado, né? Durante a Lava Jato, tenha se notabilizado pelos processos da Lava Jato e tenha se indicado como uma pessoa ali do seu círculo de confiança, o Zanin, ele se vendeu, se colocou, mais propriamente dizendo aqui, se colocou durante todo o beijamão que precede a sabatina de aprovação lá no Senado como uma figura conservadora. Tanto é que ele fez gestos importantes à bancada evangélica, comentando ali a sua posição sobre pautas importantes, pautas caras aos evangélicos, como a questão do aborto e a questão das drogas, né? Então, nós teremos aí a oportunidade, a partir dos julgamentos que acontecerão, a oportunidade de verificar exatamente qual será esse Zanin que prevalecerá lá no plenário do Supremo. Piotr. O Cláudio Dantas fez menção aí a um swing vote da ministra Rosa Weber que é uma expressão da eleição americana sobre estados que não são nem majoritariamente republicanos e tampouco democratas. Então, são normalmente os que decidem uma eleição na presidência. Agora, relembrando esse ponto aí, Dantas, acho que é importante a gente perceber que recentemente o próprio Supremo, digamos, ficou nesse balanço, né? A gente viu, por exemplo, formar a maioria no próprio Supremo Tribunal Federal para prisão depois da segunda instância. O próprio Supremo reviu o entendimento dele. A gente já viu um Supremo também muito afeito à Lava Jato. Vimos depois um Supremo completamente rejeitando a Lava Jato. A gente já viu um Supremo preocupado com corrupção, já vimos um Supremo que, na verdade, digamos, melhorou o entendimento, sobretudo do lado que o Supremo chama de garantista. E a gente já viu um garantismo, assim, positivo, garantismo, ou seja, no sentido lógico da expressão, e um garantismo que pendia para um lado e pendia para o outro, levando-se em conta, sobretudo, os presos do dia 8. Ou seja, o Supremo é uma coisa na teoria, mas não necessariamente é na prática. É isso? A gente poderia usar a expressão do futebol também, é uma caixinha de surpresas. Olha, a gente tem o histórico aqui de observação, e eu estou fazendo 20 anos de acompanhamento aqui dos poderes em Brasília, Piotr, o que a gente percebe é o seguinte, muitas vezes é o cenário político, é o cenário social e, claro, o econômico, que define, muitas vezes, o posicionamento dos ministros. O Supremo e seus integrantes, eles, já há diversas conversas, eles têm essa máxima de que o Supremo tem de ser contramajoritário, quer dizer, ele tem de se posicionar contra aquele que é o apelo popular. Então, o que se pensa é justamente aquele Supremo que vai ter essa posição garantista, de olhar, de observar o que está na Constituição e não a voz das ruas, né? A gente viu, inclusive, embates sobre isso, aí do Gilmar Mendes com o Joaquim Barbosa, em algum momento lá atrás, justamente em função dessas visões antagônicas. Então, eu acho que a gente pode esperar um ministro, Zanin, que observe, naturalmente, o texto constitucional, o que se espera dele, na verdade, é que ele observe o texto constitucional. Mas, é claro, ele é uma pessoa vinculada politicamente ao Lula. Então, eu acho que o desafio vai ser ele demonstrar autonomia, ao mesmo tempo, as suas convicções e aqueles compromissos que ele tem ao longo da trajetória política dele. Isso não é um desafio só do Zanin, isso é um desafio de qualquer autoridade, porque todas as autoridades, especialmente a partir dos desembargadores, tribunais superiores, todas elas são indicações políticas. Então, no final das contas, a gente tem de ter essa sensibilidade para as circunstâncias que fazem determinados julgamentos. Você citou muito bem o caso da segunda instância, que mudou duas vezes em pouco tempo. Em menos de uma década, o Supremo mudou duas vezes o seu posicionamento, Piotr. Dantas, obrigado, viu? Daqui a pouco a gente tem mais imagens, a gente vai trazer imagens ali. Posso ficar mais com o Dantas? Tinha me dito que eu tinha que liberá-lo, então não tenho que liberá-lo, vou continuar no debate aqui. Dantas, vamos pegar um outro aspecto, porque é importante. Você falou assim, o Supremo tem que ir na contramão, há um entendimento ali, na contramão da voz das ruas, né? Se atendo, obviamente, não a questões quase que paroquiais políticas, ou, por exemplo, de apelo popular momentâneo, mas sim ao texto da Constituição. Só que a gente tem visto que o apelo das ruas é para segmento da Constituição, das questões, sobretudo péteras, como da liberdade de expressão. E a gente tem visto releituras da Constituição por ministros do Supremo, ou seja, entendimentos do Supremo que trazem ao Supremo hoje a pecha de que seria hoje uma maior fonte de insegurança jurídica. Esse é um desafio também para o Supremo, digamos, voltar ao seu espaço de origem, ou seja, de ser o assegurador da Constituição brasileira? Exatamente, Piotr. Esse talvez seja o cerne de todo esse debate público sobre o papel do Supremo. O que nós temos visto nos últimos anos é uma participação política, o que a gente chama de ativismo judicial, que é nada mais do que o Supremo fazendo política. E esse é o problema. O problema é que é preciso que cada poder respeite o seu espaço, respeite o espaço do outro. Agora mesmo, estamos tendo aí, tivemos uma manifestação mais cedo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reclamando do julgamento que o Supremo está fazendo, está em curso, um julgamento importante sobre a posse de drogas para consumo. O Rodrigo Pacheco disse alto e bom som, isso é um tema para ser resolvido pelo Congresso, mas está lá o Supremo decidindo. Aliás, esse julgamento, do qual o Zanin poderá participar, ele talvez seja aí, esse primeiro desafio que ele vai ter de mostrar se realmente é conservador ou não. Ele foi questionado sobre isso durante o beijamão, prévio à sabatina, e disse que, de fato, ele concorda com o que o Pacheco está dizendo agora, que esse é um tema para o Congresso, não um tema para o Supremo. Então, é disso que se trata. É importante que os poderes, eles retornem aos seus escaninhos, o judiciário, ele faça ali a interpretação das leis, mas não faça leis, não se pode confundir os poderes. Quem faz lei é o legislativo, e no caso aí o Congresso Nacional, que deveria estar dedicado ao tema. Mas, claro, a culpa não é só do judiciário, né, Piotr? A gente sabe que o Congresso também, muitas vezes, se omite a enfrentar determinados temas por serem sensíveis, por serem polêmicos, e muitas vezes também, às vezes até para dirimir disputas políticas, recorre ao Supremo, então acaba convidando o Supremo a participar dessa disputa. Agora, só é importante, né, Rodrigo Pacheco está reclamando na questão do julgamento das drogas, mas ele mesmo se omitiu e disse que ia esperar o Supremo se manifestar sobre o marco temporal, coisa que a Câmara não se omitiu de discutir, já decidiu, no entendimento de que as terras indígenas só podem ser até a Constituição de 88, de 5 de outubro de 88. mas ele mesmo não se omitiu,